A única coisa que eu vou dizer, você comprar um relógio porque ele parece com um sego, porque ele parece com um bulova, porque ele parece com um nautilus, porque ele parece com... E ele é mais barato, se você gastar 500 reais, você ficou 500 reais mais longe de comprar um original. Qualquer valor que você gastar em cima de um relógio, porque, ah, eu vou comprar um falsificado porque eu jamais vou conseguir comprar um original. Porque um original custa 4 mil reais e esse custa 700, você ficou 700 reais mais longe de comprar um original. É isso que eu vou dizer, beleza?